Para muitos de vocês hoje, vocês têm um sonho, por exemplo, viver de um trabalho digital, de um trabalho online, seja prestando serviço para os outros, seja criando produtos e assim por diante. Dependendo da realidade de cada um de vocês, talvez esse sonho seja um sonho muito distante. Assim como lá atrás, para mim, era um sonho muito distante viver de produto. E aí, entendendo isso, que talvez isso seja um salto muito grande, o que a gente precisa se perguntar é o que eu preciso fazer de etapas no meio do caminho para chegar nesse ponto aqui em que eu possa efetivamente viver disso. O que eu estou tentando transmitir aqui é que ao longo dessa trajetória, desde que eu fui para a faculdade até o momento em que eu passei a ter o meu produto digital, o que eu fui fazendo foi subir numa escadinha. Eu tive vários degraus nessa escadinha que eu tive que subir para chegar no ponto em que eu pude entrar no digital. Essa escadinha, ela sempre existe. Para alguns de vocês, de repente, o ponto que vocês entram na escadinha é um pouco mais aqui em cima. Para outros, é um pouco mais lá atrás. Mas todo mundo passa por uma escadinha. E o grande problema dessa história é que, às vezes, se a gente ficar muito focado apenas no nirvana, lá no topo da escadinha, a gente não consegue olhar para os degraus que tem aqui no meio do caminho. Só que são esses degraus que estão no meio do caminho que a gente precisa galgar primeiro. Então, a grande questão é essa. Qual é o próximo degrau mais imediato que você precisa galgar para poder você avançar nessa escadinha? Não é agora a pergunta como é que você faz para entrar no digital. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa que me falou assim, Pô, Vinícius, eu estou numa situação complicada, porque eu sou formado aqui numa área de conhecimento, eu fiz faculdade e tudo mais, e eu estou, desde 2016, tentando buscar emprego e eu não consigo. Eu não consigo achar um emprego, eu não consigo achar um trabalho, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que quer justamente entrar nesse mundo do digital. E quando eu olhei para isso, eu pensei assim, Cara, o seu problema principal hoje não é entrar no digital. O seu problema principal hoje é resolver a questão mais básica e imediata. Você precisa ter algum trabalho que pague as suas contas urgentemente. E, sinceramente, nesse primeiro momento, não importa nem de longe se é presencial ou digital. Pelo contrário, qualquer coisa é válida. Se você não tem absolutamente nada, o seu primeiro degrau tem que ser arrumar algum trabalho, seja ele qual for. E, diga-se de passagem, independente se esse trabalho é relacionado com a sua área de formação ou não, não importa. A questão mais básica de qualquer pessoa adulta é ganhar o dinheiro dela para se sustentar, porque se ela não fizer isso, outras pessoas vão ter que sustentá-la. E não é muito razoável isso. Qualquer adulto, o mínimo que ele quer é, pelo menos, se sustentar. E, depois de se sustentar, especialmente tentar começar a juntar algum dinheiro para poder fazer outras coisas diferentes. Mas o mínimo, no mínimo, é se sustentar. Então, se algum de vocês aqui estiver numa situação como essa, qual é o primeiro degrau que eu sugiro? Faça qualquer coisa que precise ser feita para vocês começarem a ganhar dinheiro.